Olá galerinha boa e amiga do universo misterioso seja muito bem-vindo mundos extraterrestres que orbitam o trapiste um tem mais água que a terra a antes de iniciarmos se você for novo por aqui e gostar do que fazemos que tal inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações somos buscadores de mistérios no youtube brasil e para não perder nada curta as nossas redes sociais os links estarão na descrição do vídeo lembra-se da sensacional descoberta feita pouco tempo sobre o sistema solar chamada trapiste um pois bem ela é uma estrela anão vermelha que está localizada a cerca de 39 anos luz do sol na constelação de aquário sete planetas terrestres temperados foram detectados em órbita da estrela um número maior do que o detectado em qualquer outro sistema planetário bem como se vê um novo estudo acaba de afirmar que os sete planetas que orbitam trapiste um são na maior parte rochosos e alguns potencialmente contém mais água líquida do que o nosso planeta terra usando dados obtidos pelo telescópio espacial spitzer da nasa e vários instrumentos do observatório europeu do sul no chile os cientistas modelaram as densidades dos sete mundos o que encontraram pode significar boas notícias para a vida alienígena todos os planetas trapiste um são muito semelhantes à terra tem um núcleo sólido e são cercados por uma atmosfera disse simon grim cientista exoplanetário da universidade de berna na suíça a space.com os cientistas usaram um método chamado ttv variações de tempo de trânsito que permite aos astrônomos determinar a massa dos planetas em relação às massas estelares combinado com os raios medidos quando o planeta transita sua estrela a técnica revela com precisão as densidades de cada mundo os resultados revelaram densidades dos mundos trapiste um variando de 0,6 a 1 vezes a densidade da terra os sete mundos são ricos em água com níveis que atingem até cinco por cento da massa total em comparação apenas cerca de 0,02 por cento da massa da terra está contida na água mas isso não é tudo além de encontrar a composição dos isoplanetas os pesquisadores também descobriram que um dos mundos poderiam ostentar algumas características familiares trapiste um exoplaneta que é mais parecido com a terra em termos de massa raio e energia recebida de sua estrela disse grim apesar do fato de que isso é realmente uma boa notícia os pesquisadores advertiram que os novos resultados publicados na revista astronomia astrofísica não dizem nada diretamente sobre a habitabilidade do planeta embora os resultados recentemente reunidos certamente ajudem a entender melhor as condições envolvidas no estudo e que o sistema avance na compreensão de seus mundos de trapiste um em órbita tem a chance de sustentar a vida como a conhecemos se você achou esse assunto relevante compartilhe com seus amigos e familiares o que acha deixe o seu comentário para mais notícias do mundo dos mistérios aguardem até as próximas novidades como sempre galerinha muito obrigado por assistir se você gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal compartilhe nas suas redes sociais e se for novo por aqui não esqueça de se inscrever e aí o 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